Olá pessoal, bem-vindos ao canal Artes e Mimos da Vovó. Tá tudo bem com vocês aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Olha o novo projeto que a Vovó trouxe aqui pra vocês. É esse saquinho maternidade super fácil de fazer, com esse laço aqui ó, na abertura. Fácil, fácil, fácil que vocês podem tá colocando aí nas vendas de vocês. Esse saquinho serve também pra tá colocando guardanapo, toalha de banho. É uma embalagem, né gente? De grande utilidade no artesanato aí pra vocês. Vocês podem fazer na medida que vocês quiserem. É super fácil de fazer. Então vamos lá as medidas aqui e vamos lá tá mostrando passo a passo pra vocês certinho. Bora lá? Então vamos lá pessoal. Primeira dica aqui antes da gente tá cortando aqui o nosso saquinho maternidade. Já como disse, a gente pode tá trabalhando com o tule ou com o filó. Eu tô trabalhando com o tule porque ele é mais firminho. Primeiramente, eu já deixei aqui no jeito porque é desse início que a gente começa. Colocando nossas fraldinhas aqui dentro pra tá cortando o tule. Pra gente tá tirando as nossas medidas de costura das laterais, a altura que vai ficar legal aqui pra fraldinha. Aqui embaixo ela já tá bem justinha pra não ficar folgada aqui dentro. Se você vai colocar uma fralda só, faz o tamanho pra uma fralda, né pessoal? Aqui, eu vou tá usando uma medida. Deixa eu pegar aqui a nossa fita aqui pra tá medindo. Um momentinho só. Pegar a régua aqui. Essa daqui eu tô usando aqui, ó. É 38, deixa eu ver aqui. Opa, opa, opa. Eu tô usando aqui, ó, 38, 38 não. 39 aqui de largura por 70 de altura, tá? Por quê? Porque o que eu fiz? Eu fiz esses bordados aqui, o bordado ficou alto. E a hora que eu for colocar no meu saquinho aqui, ele não vai aparecer o bordado, né? Tem fraldinha aí que o bordado vai ficar menorzinho, aí você faz o saquinho menorzinho, tá bom? Então, essa aqui é a primeira dica pra gente tá cortando o nosso tule ou filó, tá bom? Então, bora lá. Pra gente tá fazendo esse aqui, já com a medida que eu passei, eu também vou usar um outro pedaço de tule que eu vou fazer o laço. O laço também é o tamanho que vocês quiserem aí fazer, tá bom? Vocês vão experimentando os laços aí. Esse aqui, ele tem oito de largura aqui. E eu coloquei aqui um comprimento dele aqui de 30 centímetros, tá bom? Pra tá fazendo pra esse saquinho. Aí depois vocês vão tá dando uma olhadinha, um lacinho que vocês quiserem aí. Então tá, pra esse laço aqui, eu também vou usar esse viés aqui, é um viés de cetim. Porque o viés de cetim é o viés assim, ele quer dar um bom acabamento pra esse tipo de trabalho, mas vocês podem tá usando também o viés de algodão aí. É indiferente. Também pode tá fazendo viés com tecido, que também fica lindo, combinando aqui, ó. Um viésinho dessa cor, um viésinho, é um tom a mais, tá entendendo? Então, eu tô mostrando pra vocês, é... Pra tá fazendo esse trabalho aqui, a gente vai usar só dois produtos, que é o tule e o viés. Que dá pra fazer uma coisa bem legal. Então tá, pra esse lacinho aqui, eu vou usar dois tamanhos de fita, de fita não, de viés de tecido, pras duas laterais aqui do laço, tá? Que a gente vai tá pregando nas duas laterais aqui. Aqui também, eu vou tá usando dois tamanhos pra colocar aqui na parte de cima. Nessa parte e nessa aqui. Eu tô usando dois, dois, dois viés de cetim, que é no tamanho aqui de, quer ver? É, 60, de 70 centímetros. Por quê? Eu vou querer que ele, que ele dê, é... Que ele sobre nas laterais pra mim tá amarrando aqui. Aí também vocês vê aí o tamanho que vocês querem pra fazer um laço ou uma amarração. Eu vou tá usando dois pedaços que eu vou colocar aqui na parte da frente e aqui eu vou costurar na parte de trás, tá bom? Então, vamos lá pra iniciar a nossa costura. Nós vamos fechar, nós vamos começar então com o laço, tá? Então, vamos lá na máquina, que eu vou tá mostrando pra vocês como que a gente começa aqui com o laço e dá sequência no nosso saquinho maternidade, que é super fácil de fazer. Vai curtindo aí que a gente tem bastante projeto aqui, posso até tá trazendo mais novidades de saquinhos aqui pra você que tem inúmeros modelos lindos, tem de zíper, com velcro, tem bastante tipo de saquinho maternidade aqui, tá bom? Então, bora lá, comenta aí se você tá gostando, comenta aí se você quer mais saquinho maternidade que eu vou tá postando aqui, tá bom? Então, vamos lá costurar, porque esse aqui é bem simples e de grande utilidade aí nas vendas pra vocês, vamos lá? Então, vamos lá, eu já vou colocar ele dobradinho aqui na parte de cima do da peça, ó, e já vou dobrar aqui ao meio e já vou costurar tudo junto com esse acabamento aqui pra ficar legal, ó. Esse viés aqui, ele tem dois e meio de largura, tá? Vocês podem tá fazendo com o tamanho que vocês quiserem aí, é o que eu tenho aqui em casa, é esse, é o viés de cetim de dois e meio. Então, eu vou começar a costura aqui, unindo os dois, dobrando, e já vou costurar aqui já pra ficar com o acabamento já pronto. Vou colocar bem na beiradinha aqui, ó, pra ficar uma costura bonita, vou vindo ajeitando ele bem retinho um em cima do outro, pra costura não ficar torta. Vou dar um retrocesso no início, e vou vindo bem devagar, vou ajeitando ele certinho pra não ficar a costura torta. Vou abrir um retrocesso no início, e vou me fazer um retrocesso no início, e vou deixar você pegar o retrocesso no início. E aí, gente, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos unir essas duas partes aqui assim, porque a minha costura tá com linha branca na parte de baixo, então eu vou unir elas assim, ó, e vou passar uma costura aqui, ó. Vou desvirar a parte da costura, eu vou centralizar aqui no meio, dessa forma, ó, centralizei. Eu vou virar a costura pra parte de baixo e vou fazer o meu laço. Vou virar ele pra baixo e pra cima. Dessa forma assim, ó. E vou colocar um pedaço de viés aqui no meio. Se você ver que ele tá muito largo, você dobra. Se você tiver usando um viés de dois e meio, é só você dobrar no meio e costurar ele aqui já na máquina, ó. Puxa bem, já vem e costura ele aqui na máquina. Já pra deixar pronto o nosso lacinho. Puxa bem pra cima essa parte e já vem e faz uma costura aqui, ó. Segura bem, dá um retrocesso. Corta o excesso que ficou aqui atrás. E já deixando o nosso lacinho pronto. Só ajeita ele agora, ó. E ele fica dessa forma. Então, vamos agora costurar o nosso saquinho também, que é super fácil. Vamos lá? Então, vamos lá agora ao saquinho, né? Eu vou pegar a parte de cima aqui, pessoal. Vou pegar a parte de cima aqui, vou medir no meio. Vou achar o meio dessa peça. Aqui. Vou marcar aqui ela. Vou achar o meio também da fita de cetim. Fita de cetim, não. Viés de cetim. Vou achar o meio dele aqui. E já vou colocar aqui aonde eu achei o meio aqui, ó. Porque eu sei que aqui é o meio dele, tá? Por quê? Porque eu preciso que fique só com sobras na lateral, tá bom? Então, as duas laterais tem que ter sobra. Vou fazer do mesmo lado aqui, ó. Na parte de baixo. Também achar aqui o meio. E eu também achar o meio do nosso viés aqui de cetim. Vou achar o meio aqui. E já vou... Vou aqui pra gente tá costurando. Igual a gente costurou lá na fita, lá no nosso lacinho. Vai ser da mesma forma. Já vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. A gente já fez a marcação, colocamos a marcação tudo certinho. Como que nós vamos iniciar a costura aqui? Eu achei a marcação aqui, vou marcar aqui. Nós vamos achar o meio aqui certinho. Marca aqui, ó. Já coloca bem unido os dois, ó. Quero pedir desculpa pra vocês, porque a minha iluminação aqui não tá boa. Porque aqui tá chovendo, tá com quatro dias, o sol sumiu. Graças a Deus que tem chuva. Então, vamos lá. A gente vai começar igual a gente começou lá com o nosso laço, tá? A gente começa sempre do meio pras laterais. Vocês vão entender. Vamos começar daqui do meio pra cá e do meio pra cá. Então, vamos lá. Vamos colocar a peça aqui na máquina pra gente tá costurando. Pra você estar entendendo o motivo da gente tá começando aqui com o meio. Vamos lá? Então, vamos. Tudo certinho aqui. Câmera tá certa. Então, vamos começar pelo meio. Vamos dobrando assim o viés, ó. Bem certinho. Colocar o pé de máquina aqui, ó. Já vou tirar aqui a minha marcação, porque eu sei que não precisa mais. E vou dar um retrocesso de leve aqui, pra não desmanchar a costura. E vou continuar. Vou vir até aqui no final. Agora, vocês vão entender o motivo pra gente tá iniciando no meio. Chegou aqui no final aqui do tule, não sobrou assim, ó. A gente vai fechar ele todinho também, ó. Esse viés a gente vai fechar. Tá vendo, ó. A gente já passou o túnel, sobrou viés, nós vamos estar fechando esse viés aqui, ó. Fazendo um acabamento nele. Vem também, faz um acabamento na lateral. E agora, nós vamos também fazer da mesma forma que a gente fez aqui, tá bom, gente? Vamos começar também seguindo a mesma costura. Colocar, colocando a agulha bem em cima da costura, pra ficar uma costura reta. Vamos colocar a agulha lá, ó, em cima da costura, pra gente vir costurando também, certinho, em linha reta. Então, vamos lá. Retrocesso novamente, ó, leve. E vamos tá costurando certinho, ó. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado, lá, costurando o viés também. E vamos lá. Ele fica assim. Agora, nós vamos fazer a outra parte do mesmo jeito, tá bom? Bem aqui, da mesma forma, a gente vai fazer o outro lado. Eu centralizei aqui, já, né? Agora, eu vou colocar o lacinho aqui, ó. Vou colocar meio com o meio aqui do lacinho. Vou colocar dessa forma que vocês vão entender o motivo. Eu vou costurar o meio aqui em cima do viés, ó. Então, eu vou colocar aqui um grampo, um clips aqui, pra mim não me perder aqui, pra não sair do lugar. Porque, a gente vai passar uma costura, pegar o meio aqui do laço e costurar aqui em cima, ó. Bem aqui em cima, tá? Se possível, bem aqui no meio, tá bom? Nós vamos fazer dos dois lados. Vamos pegar o meio do laço e costurar em cima do viés, tá bom? Vamos lá? Vamos costurar, então. Vou centralizar bem o lacinho, ó. Aqui no viés. Arruma ele, coloca um pouquinho mais pra cima, se tiver torto. Porque eu quero meu laço bem centralizado. Tira aqui o clips. Põe ele bem aqui em cima. E passa uma costura bem no meio do laço, pra não ficar torto. Arruma ele, tá vendo que ele tá ficando aqui, aparecendo, ó. Mexe com ele certinho. Sobe. Puxa ele bem, pé de máquina aqui pro centro. Vê se ele tá no meio. Se não tiver a linha de novo, vai arrumando ele aí. Pra ele ficar um laço bem bonitinho. E eu vou passar agora. Venho, passo, pé de máquina aqui, ó. Dá um retrocesso. Não precisa muita coisa. Porque eu quero que levanta essa parte aqui. Eu não venho até aqui no fundo. Até aqui no final. Eu só passo no meio. Porque eu quero um laço que fica assim. Então, eu vou fazer do outro lado agora. Da mesma forma. Vou abrir ele. Vou centralizar. E vou vir com a máquina do meio pra dentro, ó. Meu lacinho. Porque eu quero que ele fica dessa forma. Vocês vão entender depois. Venho com retrocesso. É só pra pregar mesmo. Tiro. Agora, o que que a gente vai fazer? Ele ficou dessa forma, ó. Tá bom? A gente vai ajeitando ele depois. Ele fica assim. Nós vamos virar essa peça com o laço virado pra baixo agora, tá? Ele fica com o laço pra baixo. Pra gente tá fechando as laterais dele agora, tá? Porque depois a gente vai virar essa peça. É onde vocês vão tá entendendo o motivo. Porque eu coloquei esse laço aqui desse jeito. Então, com o laço virado pra baixo, aqui, eu vou costurar as laterais. Vou unir certinho as laterais aqui. E vou passar uma costura aqui. Se você tiver a zigue-zague, pode passar pra acabamento. Eu não tenho a zigue-zague, porém, eu vou fazer uma costura reta. E vou dar um acabamento com o overlock, tá bom? Então, se você tiver a zigue-zague, já passa o zigue-zague aí. Dá um processo. Vou fazer nas duas laterais. Sempre unindo bem as duas pontinhas. Unindo bem aqui as duas, ó. Dessa forma. Vou colocar a peça aqui, unindo bem. E vou fazer o mesmo procedimento. Nas duas partes. Eu vou agora lá na overlock, fazer o acabamento aqui. Eu tô vindo mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, gente, passei já na overlock. Trouxe aqui, porque a iluminação pra mim aqui é bem melhor. Aqui na minha cozinha, em cima do balcão. Aí, ó. Olha só. Agora nós vamos desvirar esse saquinho aqui, ó. Vamos desvirar ele. Vamos tirar esse excesso aqui. Deixa eu pegar a tesoura. Vamos tirar, fazer uma limpeza na peça, né? Antes da gente virar. Agora nós vamos virar a peça. Vou mostrar pra vocês o motivo da gente ter colocado aquele laço lá na parte de cima. É um saquinho maternidade, gente. Fácil de fazer, tá? Deixa o like aí pra vovó, tá? Olha só. Aqui é o fundo do saquinho, ó. O que nós vamos fazer agora? Ele fica dessa forma, ó. O laço lá, ó. Nós vamos colocar ele pra dentro agora, assim, ó. Dessa forma, ó. Ele fica assim, ó. Viu que faz uma fechadura aqui? Ele fecha. Praticamente esse laço, ele tá, ó. Aqui, ó. Que a gente colocou. A hora que a gente vê que essa peça aqui, ó. Ele já encaixa na parte de baixo do laço, ó. Ele vem e já fecha o saquinho. Tá vendo que interessante, ó? Fica assim. Agora nós vamos colocar as fraldinhas aqui dentro. Organizar bem elas. Lembrando que esse saquinho vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, tá? Vamos organizar as fraldinhas. Colocar aqui, ó. É um presente muito bonito. Já vai embalado e as mamães gostam. Olha só que gracinha. Agora eu venho com o lacinho aqui, ó. Coloco ele pra dentro. Amarro nas laterais. Dessa forma, ó. Venho e amarro aqui, ó. Faço um lacinho. Sou muito boa de laço, não. Ai, é. Faço um lacinho aqui. Vocês podem deixar o tamanho que vocês quiserem, viu, gente? Essa peça. Não esqueça. Puxa. Puxa. Faz um lacinho aqui. Faz outro aqui, ó. Amarra. Vocês estão gostando, gente? Da ideia? Gostaram da ideia? Deixa um joia pra vovó. Que vai ter mais novidade aqui no canal, tá bom? Vou tá trazendo umas peças bonitas aí pra vocês. Lindas. Vamos tá arrumando aqui o lacinho, ó. E ele fica dessa forma, gente, ó. Tá vendo, ó? Olha só. Deixa eu pegar a câmera aqui pra mostrar direito. Ó. Fica dessa forma o lacinho, tá vendo? Olha aí. Vocês gostaram? Deixa um joinha aí pra vovó. Tá bom? Compartilha aí. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado. E acione o sininho pros novos projetos, tá bom? Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma ótimas... Ótimas vendas aí pra vocês. Não esqueça de dar um joinha pra vovó. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até o próximo projeto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.